Nesses tempos de isolamento, é muito mais fácil quando temos um hobby, um ponto de interesse que nos mantém ativos, que mantém a nossa chama acesa, a vontade de acordar de manhã e fazer alguma coisa bacana. Trocando umas mensagens com a Cléris da semana passada, nós concluímos como somos fortudas, porque podemos praticar a cerâmica em nossa casa, continuar pesquisando, continuarmos ativas. E também, como tem tanta gente bacana que está compartilhando na internet os seus conhecimentos e está doando do seu tempo. Foi quando eu concluí que era hora de eu fazer alguma coisa. Espero que os vídeos que eu vou postar possam ajudar outras pessoas, possam estimular a prática da cerâmica, esclarecer dúvidas, compartilhar o que eu sei. Os vídeos que eu já tinha foram organizados e vão ser disponibilizados imediatamente. Os vídeos novos, os quais estou trabalhando, serão postados semanalmente. Se inscreve aqui embaixo no canal, clica no sininho, que assim que forem postados, você será avisado. Todos os vídeos vão ter legendas em inglês. É só você habilitar o seu YouTube. Espero que gostem, espero que ajude todo mundo a ter um hobby bacana e a passar muito bem esse período.